Oi gente, muito boa noite, eu sou o Daniel Lima e esse é o canal Maestro Insano aqui no Instagram. Hoje nós vamos fazer a nossa live tradicional de terça-feira um pouco diferente, né? Nós vamos fazer com um tema um pouco mais fechado. Para você que está nos assistindo gravado no IGTV, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida se porventura eu não consegui sanar ao vivo. E a vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo Fábio, seja bem-vinda Juliana, seja bem-vindo Henrique. E vamos dar início ao nosso cronograma, né? Muito bem, hoje nós vamos falar de uma matéria específica. Nós vamos conversar sobre como o treinamento do seu ouvido tonal pode fazer mudanças significativas no seu fazer musical. Como é que isso vai funcionar para você, como, que tipo de alteração efetiva você vai ter por estudar e por treinar o ouvido tonal. Claro? Sejam muito bem-vindos Paulos, Paulo Giraia, Paulo César, seja bem-vindo... E vamos adiante. Muito bem, gente. Na minha maneira de entender a didática musical, você precisa ter quatro níveis de conhecimento e compreensão da matéria. Você precisa enxergar em quatro tópicos que eu costumo denominar sintaxe, a maneira geográfica, a maneira pentagramática e a maneira auditiva. A parte da percepção do ouvido tonal diz respeito à maneira auditiva. A parte de sintaxe é a parte de construção das relações harmônico-melódicas que a gente faz fora. Então as relações dos acordes e das escalas, como se formam os acordes, como se formam as escalas, como se formam os intervalos. Essa é o que a gente chama de sintaxe. A relação geográfica é onde está no seu instrumento, onde ele está aqui, etc, etc. Como é que isso opera? A parte pentagramática, como o próprio nome sugere, é a parte de notação musical, como se escreve isso no pentagrama. E por último, que é a parte auditiva, que efetivamente diz respeito ao ouvido tonal, ao treinamento harmônico-melódico do ouvido tonal. Então você precisa, vamos dar um exemplo simples, porém efetivo. Eu vou tocar duas notas. Eu estou tocando um dó e um mi bemol, também conhecido como uma terça menor. Então, qual é, passando pelos quatro layers, pelos quatro campos do conhecimento. Sintaticamente eu sei que isso é uma terça menor, esse dó e esse mi bemol, porque eu conheço o conceito de intervalo, conheço o conceito de intervalo menor. Sei que tem dó, ré, mi, é a terça maior, mi bemol é a terça menor. Esse é o raciocínio sintático. Eu sei também do raciocínio geográfico. Eu sei que eles estão aqui no meu instrumento ou aqui, por exemplo. As mesmas duas notas, o mesmo dó e o mesmo bi bemol, por acaso na mesma altura. Então, esse é o raciocínio geográfico. O raciocínio pentagramático sabe saber onde eu escrevo exatamente, onde ele está ali, com ele no dó central e tal, e eu escrevo o danadinho lá no pentagrama, o dó e o mi bemol. E a parte do ouvido tonal é reconhecer esse... Como uma terça menor e isso fazer diferença toda vez que você ouvir esse intervalo, você vai lembrar dele e conseguir reproduzir, ou escrever, ou analisar o que você estiver fazendo. Você ouviu, você consegue fazer uma conexão, tanto no papel, para escrever pentagramaticamente, é que você domina os quatro layers, como no seu instrumento para poder reproduzir, como para explicar a alguém, porque você tem um conhecimento sintático disso. Então, o que a gente vai fazer hoje é trabalhar voltado para a questão auditiva, a questão do treinamento do ouvido tonal. É nisso que nós vamos focar. Agora, veja, para que serve isso? Qual é o objetivo? É te dar ferramentas para que você consiga tirar uma música com mais facilidade. Tirar harmonia, os acordes de uma música com mais facilidade, tirar um solo com mais facilidade, tirar uma melodia com mais facilidade, baseado no seu ouvido. Entretanto, veja, isso é muito importante, a capacidade de treinamento do ouvido tonal não substitui as outras três. Não é, você provavelmente tem algum amigo, algum parente, ou até você mesmo que consegue até fazer isso com algum sacrifício, fazendo algumas repetições extras, e você consegue tirar uma música, por exemplo, usando só a sua capacidade auditiva. É possível? É possível, você provavelmente conhece alguém que faz isso, ou você mesmo faz isso. Mas muitas vezes você não tem as outras habilidades, você não sabe exatamente aquilo que você está tocando, porque não tem a sintaxe toda resolvida, ou você não sabe exatamente como isso, onde isso está no seu instrumento. Você vai ali meio por tentativa e erro, e você principalmente, que é o que acontece mais com músicos populares, não sabe como escreve isso, como você nota isso. E apesar da aparente, absurdo de quantidade de coisas que você tem que fazer, você vai ver que isso não é nenhum bicho de sete cabeças, é um raciocínio até que relativamente simples. Você vai ver que notar, ou entender sintaticamente, ou reproduzir no seu instrumento não é nenhuma barbaridade. Mas a gente vai apoiar isso, a priori, no ouvido tonal, na capacidade auditiva, no reconhecimento, através da sua percepção. Correto? Muito bem. Dito isso, por que a gente começa pela percepção? Por que? No fazer musical do nosso país, 90% das pessoas usam como primeira porta de acesso à didática musical, a sua própria capacidade de perceber, ouvir e reproduzir. O cara aprende de maneira empírica, ou seja, o conhecimento vai chegando de forma não ordenada, e ele vai aprendendo a reproduzir aquilo usando a sua capacidade auditiva, e por tentativa e erro, vai buscando ali no seu instrumento, seja no piano, seja no violão, na guitarra, no saxofone, onde quer que seja. E, através de muito trabalho e sacrifício, acaba desenvolvendo, a duríssimas penas, uma forma de fazer isso. Se ele cria a sua própria forma, deve existir uma forma mais simples. Claro que deve. Óbvio que deve. Deve existir algo menos penoso para se fazer. Sim, claro que deve. E é disso que nós vamos falar hoje. Exatamente desse tipo de fazer musical, desse tipo de porta de entrada, desse tipo de porta de acesso para o seu novo conhecimento, para esse mundo que está nascendo à sua frente. Dito isso, muito bem. Dito isso, Como trabalhar com o ouvido tonal? Muito bem. A gente treina e realiza o ao vivo, a praxis na vida real, de maneiras diversas. Muito bem. Quando a gente treina, começa a treinar o ouvido tonal, começa a estabelecer essa prática, a gente começa pelos primeiros, menores segmentos possíveis de relação harmônico-melódica. Oi, Fábio. Tudo bem? Seja bem-vindo. Acabou de responder umas questões. Ah, beleza. Que bom. Como é que você chega, acessa esse conhecimento? Muito bem. Qual é o menor conceito sintático de harmonia e melodia possível em música popular ou erudita? Qual é? É o intervalo. O intervalo é a relação entre duas notas, sendo tocadas simultâneas ou subsequentes. Simultâneas a gente chama de intervalo harmônico, subsequente a gente chama de intervalo melódico. O intervalo melódico ainda pode ser intervalo melódico ascendente, onde a segunda nota é mais aguda, mais alta, ou descendente, onde a segunda nota é mais grave. Normalmente a gente chama a primeira nota de tônica ou fundamental, que é o ponto de partida, o zero da nossa régua, e o intervalo, a segunda a gente chama com o nome do intervalo propriamente dito. A primeira coisa que a gente aprende a reconhecer dentro dessa prática são os intervalos. Então, a gente parte da nossa, e você já sabe disso, escala maior, que você aprende lá no pré-primário, na sua idade pré-escolar, e isso estabelece a praxis para que vai criar a régua inicial, para que a gente aprenda a ouvir algo, compreender e reproduzir. Porque como funciona o processo? A gente só funciona de uma forma. Nós estabelecemos... O Ivo, agora que eu vi, você pode fazer perguntas sem problema nenhum. Estou aqui, respondo na hora para você. Fique à vontade. Qual é a praxis? Como é que a gente cria, a gente estabelece essa prática? Decorando as coisas. A gente consegue reproduzir e interpretar e saber do que se trata coisas que a gente já ouviu antes. Então, a gente passa por aquilo que a gente chama de processo de memorização. Então, memorizar as coisas, memorizar os conceitos, memorizar, por exemplo, você escuta isso, sei lá, um acorde como esse, e saber que isso é um acorde maior, ou você escuta que isso é um acorde menor, ou isso aqui é um acorde aumentado, ou isso é um acorde menor, entendeu? Você ouvir isso e sacar de cara do que se trata. Por quê? Porque você já praticou isso. E isso, esse primeiro conceito, começa com os intervalos. Você decorá-los, conseguir criar o hábito de ouvir a primeira audição e matar de primeira. Você, de cara, já sabe do que se trata. E esses intervalos vão ser, efetivamente, a matriz para a criação de todos os outros conceitos que a gente vai fazer. Por quê? Quando a gente vai formar um acorde qualquer, por exemplo. Vamos formar um acorde de dó com sétima maior e nona, por exemplo. Um acorde como esse, já um acorde tenso. Vamos botar a décima maior e aumentada aqui também. Deixa eu segurar ele aqui. Então, esse acorde, especificamente, era formado por intervalos. Então, toda vez que ele aparece, que esse acorde aparece, pra mim, né, que eu escuto... Ele já, ele canta pra mim. Por quê? Porque eu já sei do que se trata. Eu sei que tem um acorde maior, eu sei que tem uma sétima maior ali dentro, eu sei que tem uma nona também, e eu coloquei por último a décima primeira e aumentada. E eu também sei mais que isso, sei que esse aqui é o que a gente chama de acorde lídio. Acorde de sétima maior do quarto grau, porque tem a presença da quarta aumentada. Se você não tá entendendo absolutamente nada do que eu tô falando, o que te falta? Falta, antes de qualquer coisa, você entender sintaticamente o que tá acontecendo. Então, o que você faz? Você volta para os preceitos iniciais e vamos começar a quebrar esse código pedacinho por pedacinho. Deixa eu ver aqui a pergunta do Fábio. É possível extrair acordes da série harmônica? Sim, Fábio. A série harmônica é a base estrutural de todo o campo harmônico para a música ocidental. Ela foi criada através de experimentos de um cara chamado Pitágoras. E através da série harmônica, você vai estabelecendo conceitos, como criando a oitava, criando a quinta, depois criando os primeiros intervalos justos, depois segmentando o que a gente chamava de monocorde pitagórico, que era um fio que era aplicado em uma tensão T, que gerava uma frequência F, e o cara ia cortando, seccionando o fio, mantendo e aí ia percebendo que gerava harmônicos diferentes. E isso foi completando a série harmônica. É possível. A série harmônica monta a ideia da escala maior e a escala maior monta o resto, que é onde a gente apoia a nossa escala maior. Onde a gente apoia todo o raciocínio da música ocidental. O raciocínio harmônico para a música popular ocidental e para a música do que também. A música ocidental de uma maneira geral. Então como é que a gente faz para tirar uma música? A primeira parte é entender os intervalos, entender como é que a coisa funciona. Você vai do macro para o micro. Eu vou fazer uma experiência aqui, vou fazer uma demonstração rápida de uma música pedida pelo meu querido José Roberto. O José Roberto pediu encarecidamente que a gente tocasse, que eu tirasse uma música chamada Tatuada na Minha Mente. Ele me perguntou diversas e diversas vezes sobre como ele podia tirar o solo da música, como ele podia tirar os acordes da música. E o José Roberto, ele chama José Roberto Souza. Não por acaso o artista que gravou aqui o Tatuada na Minha Mente é a Família Souza. E não por acaso o José Roberto aparece na capa do disco também. Então quero crer que o José Roberto mandou uma música do próprio disco dele. Muito bem, José. Não tem problema nenhum. Eu faço a análise dela para você. Não tem crise. Deixa eu só responder aqui a pergunta do Fábio Motti. O caminho, então, seria pegar um instrumento, montar um acorde e ir acrescentando notas e variando essas notas? O caminho, ele não é único, Fábio. Ele é vasto. Existem pessoas que pensam dessa forma, que o cara pensa a partir da tríade e vai incluindo outras notas e vai colorindo os acordes. E existem pessoas que pensam de dentro da escala e de lá extraem o acorde. Então você tem uma relação sintática de duas mãos. Ou chegando pelo acorde ou chegando pela escala. Mas no fim das contas, você vai dar tudo no mesmo lugar. A ideia é, para você entender sintaticamente como o raciocínio evolui. Você estuda os intervalos. Entendi os intervalos até oitavas. Segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sétimas e oitavas. Perfeito, entendi. Maravilha. Esses intervalos formam tríades. O que são tríades? Tríades são acordes de três notas. Eles podem ser de quatro tipos. Maior, menor, aumentado e diminuta. Essas quatro tríades geram tétrades, que são acordes formados por tríades mais a sétima. Então você vai pegar essas quatro famílias de tríades e incluir a sétima maior ou menor ou diminuta. E fazer cinco famílias de acordes inicialmente. Que são maior com sétima maior, menor com sétima, sétima dominante, meio e diminuto e diminuto ou de sétima diminuta. E existem também outros acordes que vão aparecer no campo harmônico, menor e harmônico, que são o menor com sétima maior, formado pela tríade menor e mais a sétima maior, e o acorde de sétima maior e quinta aumentada. Também aparece. Esse acorde também vai aparecer. Esses são para ser estudados posteriormente, mas são basicamente essas sete famílias que são as que você vai ver. Muito bem. Então a ideia é a seguinte. Ah, agora acabei de ver aqui. Roberto, você apenas cantou em cima do playback que fizeram para você. Entendi, perfeito. Então agora fez sentido para mim. Eu vou explicar para você como é que eu faço isso aqui, Roberto. Eu vou soltar a sua música aqui já já e vou te mostrar. Então, você saiu dos intervalos para as trilhas de espacetades. Essas tétrades, elas moram em algum lugar. Elas têm uma relação entre si, que é uma relação dentro de um lugar chamado campo harmônico. Então você tem que saber como elas, as tétrades, como elas se formam, ou os acordes, tríades ou tétrades, como se formam, onde eles moram, que é no campo harmônico, e como se movimentam. De que maneira você vai de um para outro. Existe uma regra para isso. Existem regras para isso. Então essas são as três grandes questões sintéticas da harmonia. Quem são, onde moram, como se movimentam. Essas são essas três questões que você precisa responder. Tendo isso na sua mente, Fábio, você consegue começar a entender como é que as coisas funcionam. Então você precisa montar os acordes, conhecer os campos harmônicos onde eles habitam, e conhecer as marchas harmônicas. As resoluções, as cadências, etc, etc, etc. Quanto maior a quantidade de figurinhas você conhecer sintaticamente e auditivamente, maior a capacidade de você reproduzir instantaneamente. É um processo de memorização na mais plena tradução do termo. Eu escuto, toda vez que eu vou tocar, vou dar um exemplo aqui, vou usar o tatuado na minha mente. Soltei o playback. Está aqui. Espera aí. O que eu tenho aqui, olha. Então ele sai. Quem é esse, cara? É uma quarta justa. Como é que eu sei que é uma quarta justa? Eu estou associando com algo que eu já conheço. Que no caso é o hino nacional. Então eu tenho. Se fosse o hino nacional, seria. Opa. Certo? Se fosse o hino nacional, ia ser isso. Então eu sei. Então eu já saquei que o primeiro intervalo do solinho é uma quarta justa. Beleza? Eu já fui lá na quarta. Vamos ver. Vou quebrar o código mais um pouquinho. Vem com vocês. Ó. Cai pouco. Ele fez a escala maior, propriamente dito. Foi andando por galos conjuntos, né? Foi e voltou. Então ele fez. Tô, quinta, tônica, segunda, terça, quarta, terça. Vamos ver mais um pedacinho do código? Vamos lá. Nós fomos até. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até a sexta nota. Aí ele faz um salto, né? Fez um saltinho. Isso aqui não é um grau conjunto. O que é isso? Isso é uma terça, né? Uma terça menor. Como é que eu sei que isso aqui é uma terça menor? Eu já tenho uma referência musical pra isso. Eu tenho isso estabelecido dentro de mim. Qual é a minha referência musical? Alguns livros. Então eu sei que ele começa com uma terça menor. Então eu cheguei até onde, ó. É isso? Terminei? Deixa eu ver. Repetiu. Ok. Então você viu. Ele faz duas vezes isso. Essa é a ideia. E o acorde? E a mão esquerda? Que tom que tá isso? Vamos pra parte sintática do negócio. Vamos ver a parte sintática do negócio. Eu tenho Lá, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá sustenido, Lá, Sol. O que é isso aqui? Tem um acidente. Então eu imagino que isso aqui pode ser. Tem um Fá sustenido aqui. Então eu imagino que Dó maior não é. Pode ser Sol, pode ser Ré, pode ser Lá, pode ser... O tom pra mim é maior. O acorde soa maior. Ele soa claro. Ele soa consonante. Então eu quero ver agora do macro. Quero escutar a coisa toda. O acorde anda ao baixo. Esse é o baixo. Que nota é essa? Que eu vim do... Então o acorde é esse aqui. O acorde é um Ré maior. É um Ré maior. Ah, legal. Então eu descobri a tonalidade. A tonalidade é Ré maior. Então vamos ver como é que isso funciona. Se eu já sei pra onde vai... Então vamos lá. Só os acordes agora. Os acordes. Mudou. O acorde é o brilho do amor. E maior. E maior. Só os acordes. É. Seu sorriso, alegria, 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 dor. Ué. Por onde olho te vejo, tem você a mais que desejo. Já. Só os acordes. É. Quando te conto sem ação. Só os acordes. Eu fico sem direção. Soar e dar voz. Me dá prazer. Seu coração se derrubou. É. É. Não consigo ficar um remoto sem pensar em você. É. Lá. Sol. O meu desejo é nunca mais acordar. Se eu viver, só tô louco sem pensar. Acho que você ficou lá. Ele fez uma convençãozinha. É. Como é que eu sei que a convençãozinha é essa? O que ela faz pra mim? Ele faz pra mim a tônica, a quinta tônica, a terça e a quarta. Escuta só. Olha o baixo. Ele fez exatamente a mesma frase na introdução. Tudo dentro da tonalidade. Ele fez pra mim, é exatamente a mesma frase. Ele começa com uma quarta. Depois faz todos os degraus conjuntos. Como é que a gente faz isso? Como é que eu cheguei a essa... Vamos quebrar o código agora, já que eu mostrei pra vocês como é que eu fiz antes. De que forma essa coisa funcionou? Primeiro, eu cheguei à conclusão que a tonalidade me soava maior. Tinha uma clareza, uma consonância que apontava para a cara de Mara. Como é que eu sei isso? Eu já tenho isso decorado dentro de mim. Isso já está estabelecido. A partir disso, eu penso nos graus da escala do campo harmônico maior. Aí pensei nessa história, nos acordes. Tem ali os sete graus do campo harmônico maior e vou surfar por eles. Aqui, nessa música especificamente, não tem grandes surpresas harmônicas. Você tem basicamente os três graus principais. Um, quatro e cinco. E a presença de um, dois com uma surpresinha. Porque ele está maior, né? Então, isso aí você vai. E o baixo fica, inclusive. Essa é a parte A, entendeu? Então, não tem grandes surpresas. A parte B, mesma coisa. Ela fica só no um, no quatro e no cinco. Mas como eu consigo fazer isso de maneira instantânea? Através dessas informações que eu já tenho salvas, tanto auditiva, como sintática, como geográfica aqui no instrumento. Eu sei exatamente em que nota buscar. Eu sei exatamente qual nota eu vou atrás. Por quê? Porque eu tenho conectado os três fundamentos. Eu podia especificamente pegar aqui o caderno de pauta, escrever na parte do outro também, e aí eu completaria o quarto. Eu colocaria a notação pentagramática disso. E isso faria, fecharia a nossa, os quatro lados do nosso quadrado do conhecimento aí, né? Você conseguiria colocar tudo dentro desse prisma. Então, a gente vai fazer, vou fazer o seguinte. Eu vou pedir que vocês indiquem uma música pra eu fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui agora. Enquanto isso, eu vou respondendo algumas perguntas das pessoas que chegaram lá na nossa caixa de diálogo. Perfeito? Muito bem. Viram que eu usei só figurinhas conhecidas, coisas que eu já tenho dentro da minha, salvo dentro da minha mente, salvo dentro do meu ouvido chamado ouvido tonal, e eu reproduzo isso. De que maneira eu treino? A gente vai chegar lá. Van Halen vai ser um pouco... Qual do Van Halen você quer que eu toque, Fábio? Escolhe uma. Pode escolher. Fica à vontade. Hoje, Van Halen é significativo hoje, porque o Ed, o Ed Van Halen, guitarrista dessa banda, hoje nos deixou, vítima de uma longa batalha com o câncer, e hoje ele efetivamente desencarnou, e todos os nossos fãs, eu incluído, ficamos muito sensibilizados. Foi uma batalha muito longa, muito disposta, foi uma coisa bem triste. Então, o Samuel pediu Jump. Vamos lá, vamos tocar Jump. Vamos ver como é que a coisa... Vai funcionar. Vamos lá, vou pegar ela aqui. Vamos ver como é que funciona. Eu vou pegar o primeiro motivo. Veja aqui, eu sempre, sempre canto antes. Sempre. Eu sempre canto. A gente vai ver se eu for ver se eu tá no tom, né? Essa música, especificamente, eu conheço bem. Eu toco essa música há muitos anos, muitos e muitos anos. Só que eu nunca toquei o riff de teclado. Nunca tirei o teclado. Então, eu tô pegando a tonalidade que eu já sei, que é dó maior, e vou cantar o riff de teclado. É isso? Confere. Então, vamos lá. A voz da ponta. Você tem de cara dois intervalos especiais que pulam na tua cara. Então, o que você tem aí, nesse pequeno segmento? Você tem uma segunda maior. Um intervalo claro. Como é que eu sei que essa é uma segunda maior? Através da comparação que eu faço com a informação que eu já tenho salva, que é a aquarela do Brasil. Então, eu já tenho isso. Eu sei que ela começa aqui. Aí, legal. Então, o que eu fiz? Então, o que eu faço? Eu toco o intervalo. Eu descobri que isso é uma terça maior. Por quê? Que eu tenho ativado na minha memória a primavera do Vivaldi. Então, eu já tenho isso pra mim. Tá aqui já. Tá salvo. Então, eu fiz. Essas são as três primeiras notas. Então, o que eu fiz? Eu fiz segunda maior ascendente, pra terceira nota, terça maior descendente. É isso. Esse início será a mesma referência do tema do contatos imediatos. Pode ser também. Eu posso usar o tema do contatos imediatos também. Tem gente que já me diz que usa. Tem um outro... Um outro... Uma outra referência boa também é o Stranger Things, né? Que também agora tá pra acordes de sétima maior, né? Essa coisa toda. Então, vamos lá. De novo, ó. Vamos ver até onde a gente chega. Chegou aqui, não. Até aqui a gente chegou, né? Então, é isso, né? Essa é a primeira voz. A voz de cima. É isso? É desse jeito. Como é que eu cheguei na última nota? Até aqui eu tinha ido, né? Vamos quebrar o código por partes. Eu tinha ido até aqui. Foi até aqui. Aí depois tem o... Esse... É tudo graus conjuntos. Então, eu tô seguindo a escala. Seguindo com todos os graus conjuntos. Então, ficou... Terça menor não é mais graus conjuntos. Não tô seguindo na escala. Eu tô saltando uma terça maior pra trás. Como é que eu sei? Cantei um intervalo na posição. Inverti. Cheguei à conclusão que é terça maior. Beleza. Então, fui até aqui. Como é que eu sei que são essas notas? Olha aqui. É... Isso é uma segunda menor descendente. Então, eu cheguei aonde eu queria. Aí você tem as coisas que o cara vai fazer com apoiado, né? Então... É isso. Como é que eu sei esses apoios que o cara tá usando? Através dos intervalos harmônicos que vão ser formados juntos, ó. Saca só. Primeira voz. Aí tem um. Aí tem um. Saltou na oitava. Como é que eu sei da oitava? Tô aqui com a refeição catônica. Ele pulou lá na... Na oitava da frente. Um. E assim você vai quebrando o código passo a passo. Você vai tirando o... 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 O riff junto. Então, você vai... Você... Você tá... Você tá aqui, né? Na... É isso. O que é apoiado, né? O apoiado é que eu tô segurando o... O... O acorde deônica. E vou tocando... A... A voz de cima. Com o outro pedal que eu escutei aqui junto. Então, vamos lá. Certo? É assim que funciona. É desse jeito que a gente faz. Dessa forma. A gente vai quebrando o código passo a passo. É óbvio que eu podia ter escutado direto e saído tocando. Mas aí... Você não tinha entendido. Vocês não teriam entendido como é que... Qual foi o processo. Eu fiz de maneira intervalária, intervalo por intervalo. Pra poder fazer sentido. Pra você entender a necessidade de você... Escutar cada pedacinho desse da melodia. Cada relação de distância que uma nota tem com a outra. E você, então, conseguir ouvir... Toquei. Ouvir. E aí você... Assimilar. Quebrar o código. Sacar qual é o intervalo. E então reproduzir no seu instrumento. Essa é a ideia. Certo? Deixa eu ver que horas são. Hoje o nosso tempo é um pouco mais curto. Então vamos lá. Vamos responder algumas questões. Tem uma questão da Thaisa Pedron. Ela me perguntou... Como executar duas oitavas na caixinha. Então como é que a gente faz duas oitavas? Se você tem uma aqui... Você pode fazer desse jeito. A Thaisa Pedron. Ou se você estiver falando de uma escala de duas oitavas... Você pode tocar a escala inteirinha. Também dá certo. Do mesmo jeito. Você pode ter... O conceito de distância de oitavas... Fala do mesmo jeito. Você pode colocar da mesma forma. Desse mesmo jeito. Muito bem. Uma outra questão que eu não sei o nome da pessoa que fez. Mas vamos lá. Como descobrir a harmonia de uma música? Você pode fazer exatamente como eu fiz lá na música do Zé Roberto. Eu descobri. Através da melodia eu fiz uma análise de que tom caberiam todas aquelas músicas. Ou você pode fazer direto pelos acordes. Através da resolução. Da tensão e resolução. Você descobre onde o tom, onde o campo relaxa. Onde você tem o relaxamento. Onde você tem a resolução. Onde você tem efetivamente o acorde tônica. Que é o acorde 1 do campo harmônico. E através da relação que todos os outros tem com esse 1. Você estabelece todos os outros. Como foi lá na música do Zé Roberto. Eu fiz Ré. Mini. Que era o 2. Aí depois fiz o Sol. Que era o 4. E depois fui para o Ré. Que era o 1 de novo. Então ele tinha na redaria. Primeiro descobri que era Ré maior. Depois fui avaliando qual era a harmonia. Através da relação que eles tem com o centro tonal. Muito bem. Aí tem uma pergunta muito boa. Que eu queria inclusive saber de quem era a questão. Mas eu não sei. Como desenvolver um ouvido absoluto. Muito bem gente. O que é um ouvido absoluto. É você escutar uma nota como essa. E saber que isso é um Ré bemol. Ou você escutar uma nota como essa. E escutar e saber que isso é um Fá sustenido. Isso é ouvido absoluto. O que a gente treina aqui. A nossa proposta. Isso que eu estou demonstrando para vocês. É o que a gente chama de ouvido tonal. Certo? Isso é basicamente o uso do seu ouvido. Da sua capacidade auditiva. Para resolver e entender problemas harmônicos. Com uma base central. Então eu descobri o tom. E eu descubro todo o resto. Por quê? Porque eu sei as relações harmônico-melódicas. Que vão ser construídas a partir disso. É isso que nós vamos fazer. Então. Você pode treinar um ouvido absoluto. Ou você só nasce com ele. Existem casos e casos. Existem gente que nasce com. Mas como é um processo de memorização. Ele pode ser treinado também. Pode ser. Você pode memorizar essas notas. E essas notas ficarem para sempre na sua cabeça. O que eu. Eu. Acho. Mais. Funcional. É efetivamente o ouvido tonal. Por quê? Porque se eu soubesse com essas duas notas. Por exemplo. Que eu acabei de tocar. E eu sei quais são as duas notas. Mas eu não sei a relação de uma com a outra. Eu tenho que voltar a um layer inferior. Eu tenho que voltar a sintaxe. Por exemplo. Eu toquei aqui. Ré. E mi bemol. Eu toquei. Isso aqui é uma nona menor. Falando em. Em linguagem intervalar. Se eu escuto isso de cara. Já sei que é uma nona menor. O ouvido tonal me permite isso. Agora. O ouvido absoluto. Eu escuto ré. E mi bemol. E preciso voltar para a parte sintática. E fazer a conta. Ah é. Então. Um tom acima. Então é a nona. Como ele está do ré para o mi natural. É a nona. Para o mi bemol. É a nona menor. Então. Se eu tivesse que escolher. Eu escolheria o ouvido tonal. Foi o que eu treinei. E para isso que me serve. E me salva até hoje. Outra questão. Como encontrar as notas de uma música. Como saber o tempo da mudança dos acordes. Essa pergunta é muito boa. Quem conduz o tempo de mudança do acorde. Ou seja. O ritmo harmônico. É a melodia. Então quando eu estou lá. Tocando mais uma vez. A música do Zé. Ó. A melodia me levou. Então. A melodia me levou. O tempo de mudança do acorde. Então. Quer dizer. Além de tudo. Nós. Ocidentais. Costumamos apoiar. No chamado tempo forte. Então se você for contar. Para. Um. Um, dois, três, quatro, parará. Três, quatro, parará. Um, dois, três, parará. Então eu fiz dois compassos de dois tempos. Eu contei até quatro, mas são dois compassos de dois tempos. Senão quem é sanguísta vai brigar comigo. Porque eu estou contando sabe em quatro. Não estou, não. Estou contando sabe em dois. São dois compassos de cada um mesmo. E aí você vai mudando. A melodia indica o ritmo harmônico. Mas ele normalmente tende a se movimentar em segmentos pré-definidos. Entendeu? Essa é a ideia. John perguntou uma coisa. Solfejar uma altura mais grave é mais fácil que agudo? Depende da sua tessitura, Fábio. Depende. Por exemplo, pra mim é muito mais fácil cantar aqui. A maioria das pessoas já não chega mais nessa nota. E aí eu vou mais lá pra baixo ainda. Em compensação é mais difícil ir pra cá. Por uma característica da minha própria voz. Isso varia de pessoa pra pessoa. Pra uma menina que é soprano vai ter muito mais facilidade de cantar essas notas mais agudas do que essas graves que são as que eu canto. Então varia. O Paulo Sacks fez uma outra pergunta interessante. Como desenvolver a percepção auditiva? Exatamente dessa maneira que eu fiz aqui, Paulo. Começando pelo entendimento do mais básico. Os intervalos. Depois disso, você com esses intervalos, começar a construir pequenos acordes. Tríades. Ah, você passa a reconhecer as tríades harmônicas e melódicas. Ah, eu já reconheço. Ok. Vamos às tétrades, os próximos acordes. Decorando um número maior de figurinhas pra gente poder usar ao vivo na nossa praxis. Ah, consigo fazer os intervalos, as tríades e as tétrades. Vamos começar com umas coisas um pouco mais complicadas. Vamos pegar escalas. Vamos treinar escalas. Beleza. Treina escalas. Depois disso, você treinar marchas harmônicas. Treinar, aprender as cadências. Como você sai do 1x4, do 1x5, do 1x3. Enfim, e assim sucessivamente. É desse jeito. Você vai do micro para o macro. Você começa construindo a sua percepção auditiva de pequenos segmentos que são os intervalos. E assim sucessivamente. Você vai aumentando e criando o seu conhecimento baseado em algo que você já domina. Esse tipo de didática que eu aplico para os meus alunos chama construtivismo. Procure saber. Você vai gostar disso. Muito bem. A próxima questão. Como achar as cadências corretas? Essa pergunta é do Carlos. Essa pergunta é do Carlos. Como achar as cadências corretas? Carlos, é exatamente o mesmo processo que eu fiz aqui. Você, primeiro, antes de tudo, conseguir reconhecer cada família de acorde e, principalmente, saber onde está o centro tonal. Você achou o centro tonal? Como eu acho isso? Através da sensação de repouso. Ali onde ele repousou, normalmente é o centro tonal. Ah, ela tem uma cara de resolução. É aqui. Pronto. Ali. Defini o tom. Defini o centro tonal. E aí eu vou descobrindo através da capacidade de ir. Para onde esses acordes podem ir. Baseado no conceito do campo harmônico. E baseado também na maneira como ele se movimenta. Como os acordes se movimentam. De que forma eles vão se movimentar. Você tem uma matriz, uma matrix para fazer isso. Existe um jeito que eles se movimentam para cada situação. Então você tem que saber, basicamente, essas três coisas. Quem são os caras, onde eles moram, ou seja, no campo harmônico. Quem são as criadas, as tétrades e etc. E como eles se movimentam. Isso de maneira sintática, de maneira auditiva e no seu instrumento. Se você conseguir escrever tudo isso, então, você fechou o quadrilátero do conhecimento. É isso. Muito bem. A outra questão é como manter a regularidade de estudos e saber se você está usando o método certo. Muito bem, gente. Em qualquer atividade, qualquer atividade, vão existir momentos de dúvidas. Isso é assim. É assim que a coisa funciona. Existem momentos de dúvidas para toda e qualquer atividade. Não tem... Você não consegue se ver livre disso de nenhuma forma. Entendeu? Não dá... Você não tem como. 100% de certeza que você está no caminho certo. Mas você tem. Se você estiver apoiado em um bom diagnóstico. Ou seja, se aquela metodologia sincroniza com aquilo que você almeja, primeiro. E se aquela metodologia já apresentou resultados visíveis que validem a mesma. Você enxerga resultados disso em outras pessoas. Você viu outras experiências onde você consegue ver. Pô, esse cara toca muito. Onde esse cara estudou? Com quem esse cara estudou? Que método ele usou? Quem é o professor? Isso valida. Entendeu? Existe uma experiência anterior? Pronto. O mesmo método funciona para todo mundo? Nem sempre. Nem sempre. Mas aponta uma direção. Então, ter dúvida é normal. Mas você se protege fazendo um bom diagnóstico de caso. Ou seja, descobrindo se o seu atual... Esse método te leva do seu atual para o seu ideal de uma maneira constante e sedimentada. Primeiro ponto. E segundo. Se este método apresenta resultados. Se esses resultados são visíveis. Se você consegue enxergar essas pessoas que estão fazendo, que já fizeram, que já estão por aí atuando e estudaram com esse método. E elas têm resultado visível. Apresentam algo de palatável, de fundamental. Quer dizer, aquilo que você almeja, você consegue ver em outras pessoas e baseado no método que você está estudando. É isso. Em linhas gerais. Muito bem. Gente, vamos fazer mais algumas perguntinhas? Nós estamos chegando ao final. Finalzinho dessa hora. Vamos lá. O Zé Alberto fez uma outra pergunta. Se você conseguir decorar uma sequência, por exemplo, de Fá. Conseguirei tocar qualquer música se eu souber a próxima nota. Roberto, você precisa de um pouco mais do que isso. Mas você tem pelo menos um bom ponto de partida sabendo a sequência de Fá. Existem quando você, por exemplo, vai tocar um gênero específico. Você vai tocar um blues. O cara fala pra você. Roberto, vamos tocar um blues de Dó. Então você vai lá. Você sabe exatamente pra onde as coisas vão, né? Então você tá lá. Então você vai tocar um blues. Ah, mas aí eu quero tocar um sambinha. Ah, eu quero tocar um samba em Dó. Então você tem uma cara de samba. É óbvio que existe um substrato aqui dentro. É óbvio que existe um substrato aqui dentro. Mas isso vai te fazer tocar qualquer música. Não necessariamente. Mas você já tem um bom ponto de partida. Por quê? Aí o que vai acontecer? Você tem sintaticamente resolvido na sua cabeça as sequências. Conhece os tons, conhece os movimentos. O que é uma sequência? O que é uma sequência? É você saber qual é o tom, ou seja, quais são os acordes daquele tom, que campo harmônico ele tá e como eles vão se movimentar. Isso é uma sequência. Tá? Então você já resolveu as três questões. E o seu ouvido treinado, o seu ouvido tonal treinado, te dizer a que horas você vai mudar e pra quem efetivamente você vai mudar. Essa é a grande questão. Então se você tem essas três coisas definidas, perfeito. Se você tiver a quarta, que é a da anotação pentagramática, você ainda pode escrever pro seu amigo. Fala assim, ó, o rapaz do saxofone, saxofonista, vem cá, toca essa linha aqui pra mim. Você vai pra ele e... É, você não precisa tocar saxofone pra isso. Você só precisa saber escrever. Só isso. Então quando a gente fala no quadrilátero, é pra cobrir esse tipo de situação. Onde você saiba qual é a sequência. Ah, eu sei a sequência. Beleza. Então você já sabe o tom, você já sabe o campo harmônico do que vai usar, Você já consegue montar os acordes e você sabe pra onde eles vão se movimentar. Você cobriu. E aí quem vai te dizer? A melodia vai te conduzir através da questão, das suas questões auditivas, da questão do seu ouvido tonal. E aí ele vai te mandar pra esse acorde, pra aquele acorde, ou seja ele qual for. Aí quem vai dizer é a sua percepção. Claro, espero que tenha ficado... Que tenha... Tenha deixado isso claro. Mais questões, gente? Fiquem à vontade. Perguntem. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. Eu acho que eu não esqueci, mas... Deixa eu ver se não ficou ninguém pra trás. Muito bem, gente. Queria lembrar a todos que... Se você tá curtindo essa live, essa interação, essa aula ao vivo que a gente tá fazendo, Gostaria de lembrar a vocês todos que na terça-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, aqui no canal mais que me ensinando no Instagram, você vai... A gente tem um novo encontro. Terça-feira que vem a gente vai fazer mais uma aula dessa com mais um tópico e eu vou quebrando o código devagar pra vocês, pra que vocês entendam exatamente a onda. Se você curtiu, não esqueça de convidar seus amigos, pode tirar, tira um print da tela, tira um print da tela agora com o seu celular, marca no seu stories, pode me marcar lá, arroba o maestro insano. Ajuda bastante o trabalho pra que várias pessoas possam conhecer e não esqueça, no acabar dessa live, ela fica todinha gravada no IGTV. Se você tiver mais alguma dúvida de tudo aquilo que eu falei, tá tudo gravado lá, você pode consultar, fiquem à vontade pra fazer perguntas. Nós vamos fazer um post logo depois também com essa live e você pode deixar qualquer outra questão que você tiver a respeito desse tema ou a respeito de qualquer outro gravado lá. Pode fazer um comentário onde tiver o post que eu vou ter o maior prazer em responder pra vocês. O começo da nossa estrada nós vamos falar sobre muitas coisas, muitas coisas diferentes, principalmente baseadas naquela que eu considero a porta de entrada principal do aprendizado musical, especialmente pra música popular, que é o ouvido tonal. Taís, eu respondi a sua questão, eu respondi a sua questão, eu respondi a sua questão das duas oitavas, eu toquei uma escala de duas oitavas e aí eu não sabia se você queria dizer se você estava falando de dois intervalos de duas oitavas ou se você estava falando efetivamente de uma escala de duas oitavas. Tocando 24 notas, ou, desculpe, tocando 16 notas, eu só toquei as brancas, não toquei as pretas, tocando 16 notas. Então eu não sabia exatamente se era essa a sua questão, mas está aqui respondida mais uma vez. Gente, muito obrigado de coração pela presença de vocês todos. Fica aqui o convite para o nosso próximo encontro lá na terça-feira, a próxima terça-feira. Às 20 horas, aqui no mesmo canal. Se você quiser rever, não esqueça, IGTV, ele vai para o YouTube, também lá no meu canal, no arroba maestros, no arroba youtube.com, barra user, barra Mr. Maestro Insano, MR Maestro Insano. Vai estar lá disponível para vocês também. E vocês fiquem à vontade para fazer questões, indagações, seja lá de que forma for. Tá bom? Foi da escala? Tá isso, foi da escala. Então é exatamente desse jeito, como eu fiz. Você pode tocar desta forma, como eu fiz. Desse jeito. Eu toquei aqui, mas eu posso tocar no violão também, né? Podia começar aqui, sei lá, de repente. Opa! Duas oitavas também, aqui no violão. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Não esqueçam, tirem o print. Mostra aí para a gente que você estava aqui com a gente. Tirem o print, postam em stories, marca a gente que a gente vai ter o maior prazer de repostar. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de convidar os seus amigos. Se você curtiu, deixa aí o seu like. E a gente se vê na terça-feira que vem. Muito obrigado a todos. Um abraço. Bons estudos. E vamos desenvolver esse ouvido e tornar os juntos. Tamo nessa, gente. Muito obrigado. Obrigado.